E é aqui no Sanitério Bom Jesus, onde autoridades como o Corpo de Bombeiros desce agora a urna funerária de João Guedes, esse personagem histórico para colíder e para todo o norte de Mato Grosso. Os familiares e amigos se reúnem agora para a despedida, a última despedida a João Guedes. Aqui o Corpo de Bombeiros militar que traz a urna funerária de João Guedes. Pai nosso que traz no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem perdido. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim como nós perdoamos a quem nos tem perdido. A CIDADE NO BRASIL